E aí e bora galera eu sou Wellington Júnior professor de física tô na área e XP resolve temos aqui uma questão de calorimetria ENEM 2016 segunda aplicação questão muito interessante vamos fazer aqui agora num dia em que a temperatura ambiente é de 37 graus celsius uma pessoa com essa mesma temperatura corporal repousa a sombra para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante a pessoa libera calor através da evaporação do suor considere que a potência necessária para manter seu metabolismo até grifar aqui ó é de 120 watts e que nessas condições 20 por cento dessa energia é dissipada pelo suor vamos grifar isso aqui também ó é dissipada pelo suor cujo calor de vaporização é igual a 540 calorias por grama e eu disse aqui que uma caloria equivale a 4 joule após duas horas lá nessa situação que quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda pela transpiração eu quero saber qual é a massa em gramas de água que essa pessoa vai ter que tomar depois dessas duas horas vamos lá a gente tá procura da massa ok que foi utilizada nessa vaporização tá nós temos potência nós temos energia e nós temos ó o calor de vaporização tá antes de começar os cálculos vamos transformar o calor latente de vaporização da água tá porque vejo ó eu tenho esse valor em calorias por grama e vejam que a potência aqui ó está em watts que é a unidade do sistema internacional caloria por grama não é vou ter que transformar para já o e por grama eu deixo o grama porque ó é a unidade que a questão quer saber aqui ok eu vou passar a energia para a unidade do si bacana vamos lá então o calor latente de vaporização é de 540 calorias por grama tá como uma caloria equivale a gente tá 4 jaui eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 4 tá isso vai me dar 2160 já na unidade ó jaui por grama ok eu multipliquei aqui ó o 540 calorias por 4 e transformei esse valor para jaui primeira coisa a fazer tá que eu vou fazer agora durante o processo de vaporização a eu tenho ó aqui ó ó o calor latente né sendo sofrido aí pelo corpo ok calor latente é massa vez o l de vaporização né a forma do que mela ok como o calor latente de vaporização tá aqui ó e esse processo endotérmico né porque para que a água entre em processo de vaporização eu tenho que receber calor para colocar isso ok então esse calor latente aqui ele é positivo bacana e tá aqui eu vou ter que o calor vai ser igual calor latente tá aqui vai ficar 2160 ok vezes m isso em jaui vamos guardar isso aqui daqui a pouco a pouco a gente vai voltar a usar tá então esse é o calor recebido pelo corpo para vaporizar essa quantidade de água ok vamos agora focar nisso aqui ó eu tenho 20% dessa energia dissipada pelo suor tá que significa isso que significa isso ela apenas 20% né tá aqui eu faço ó calor tá vai ser igual a 20% a toda porcentagem é uma fração centesimal ok da energia que vai ser dissipada ela essa energia é dissipada em forma de calor beleza beleza ó só que pode ficar assim ó 0,2 vezes é notem só que esse calor eu não acabei de achar aqui ó então aqui fica 2160 vezes a massa que eu quero saber quanto é isso vai ser igual a 0,2 vezes a energia a energia e notem aí eu vou ter com isso passando esse 0,2 ó a para o lado de cada igualdade eu vou ter 2160 m sobre 0,2 igual a energia então vou ter que essa energia vai ser igual essa divisão aqui vai dar 10 mil e oitocentos vezes m ok e se expressa em jaui e olha lá então primeira coisa que eu fiz eu calculei o calor que o corpo vai ter que receber a para perder essa quantidade de calor para receber né essa quantidade de calor primeiro vaporização processo endotérmico segundo verifiquei 20 por cento lá dessa energia aqui ó ok terceiro e é com isso que vou fechar a questão aqui vocês lembram que potência é energia por tempo né potência é energia por tempo bacana a a energia eu achei aqui ó dez mil e oitocentos m certo e o tempo a questão falou que o tempo era duas horas né vamos botar aqui ó o tempo duas horas eu tenho que transformar esse tempo para segundo tá então eu vou fazer isso ó duas vezes uma hora tem três mil e seiscentos segundos ela isso vai dar então sete mil e duzentos segundos tudo bem só que vai ficar ó sete mil e duzentos segundos ela mas faltou uma coisa importante aqui tá tá o valor da potência que eu não coloquei a potência aqui vai ser ó 120 watts isso tudo é igual a 120 certo aqui eu posso cortar dois zeros dois zeros beleza posso fazer aqui meio por extremo e com isso eu vou eu vou achar essa massa exatamente igual a 80 gramas essa vai ser a massa de água que a pessoa vai ter que após as duas horas da situação tem que ingerir para repor a perda de transpiração beleza e nós temos isso aqui ó na letra é aqui ó bacana então só recapitulando primeiro calculei a quantidade de calor né envolvida na vaporização mesmo sem saber qual é a massa segundo verifiquei que esse calor corresponde a 20% do que é dissipado em forma né ó de energia calculei aqui essa energia ela e terceiro substituindo aqui ó potência a energia energia por tempo substituir os dados que eu já tenho na da energia e do tempo a potência coloquei aqui já em watts ok calculei a massa letra é valeu galera até a próxima tchau tchau tchau